Oi pessoal, meu nome é Aline E eu sou a Kata, nós somos do Vício de Menina Hoje a resenha são suotes de nudes da Natura Os esmaltes da Natura, eles são hipoalergênicos Então eles chegaram numa fórmula que é livre de nove componentes tóxicos Tanto pra nossas unhas, quanto para o meio ambiente Isso é incrível, né Kata? Incrível, vocês tem noção? Nove componentes? Tem componentes que a gente nem sabia e podia fazer algum mal para nós e para o meio ambiente E os esmaltes de muitas marcas usam ainda Então é bem legal porque é uma fórmula pura e que entrega muita qualidade E são veganos, né? Então quem é vegano também pode usar E a gente também cuida dos nossos animais A gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês do nosso espaço lá da Natura E vale lembrar que quem comprar pela primeira vez pelo aplicativo da Natura Coloca lá o desconto promo boa, vocês ganham 15% já Então dá para aproveitar... Ah, e frete grátis agora também está ótimo, né? R$69,90 já consegue frete grátis E o legal é que no aplicativo sempre tem descontos, promoções Então compensa muito mais do que comprar pelo site Vamos para a primeira cor? Vamos! Bom, o castanha é um nude rosado, super princesinha, lindo Gente, que esmalte fofo! Esse daqui eu vi várias meninas usando já Eu falei, ah, eu quero, quero, quero testar E eu achei que ele fica super lindo De repente também fazer uma misturinha, colocar uma cobertura assim com shimmer Também fica super fofo E cobriu em duas camadas perfeitamente Ai, cobrir em duas camadas sempre é maravilhoso, né? E eu amo nude rosado Eu acho que é um xodózinho assim que eu tenho, sabe? Você vai amar esse? Vai amar, tenho certeza Já quero, me empresta Me empresta Ai, é muito diferente, né? Gravar assim, tipo, de longe e se falando É só o primeiro, né? Até o final da quarentena a gente já acabou Se você é nova por aqui, se inscreve no canal Que tem muita coisa legal vindo por aí E ativa também o sininho pra receber as notificações A cor que eu vou mostrar é o Carinho Ele é um nude mais escuro Seria pra uma pele bem mais escura que a minha E ele me lembrou muito a Hermione Da Vult Não sei se você lembra Que ele é um marrom mais puxado assim Talvez pro roxo É um tom um pouco diferente E eu acho que fica lindo, né? Em uma pele bem mais escura que a minha Porque acaba apagando e dando aquele tom mais rosado Então seria também um nude rosado Pra uma pele mais escura que a minha Na minha pele ficou assim Igual a Hermione, né? Que fica mais amarronzado Ele também cobriu em duas camadas Nossa, é lindo! Esse tom é muito lindo Agora eu vou falar de um que é bem clássico Inclusive é uma cor lançamento A Natura começou, né? A coleção com 12 cores E agora ela tá soltando mais algumas Então ela soltou o nude Que não tem mais assim o que falar desse tom Ele é aquele nude zerado Clássico, lindo Lembra muito o da Colorama Aquele bem clássico do nude da Colorama Mas não o rosado, sabe? Aquele bem bege E ele fica perfeito Eu falei pra Aline que vai ficar perfeito também No tom de pele dela Vai deixar as unhas mais alongadas Que é isso que o nude faz, né? Quando eu tô na sua pele Fica aquelas unhas um pouco mais alongadas Bem chique E também me surpreendeu Porque duas camadas fechou perfeitamente Porque geralmente nude, né? Depende aí da qualidade É um pouquinho mais chato Só que os esmasos da Natura Tem um acabamento excelente E eles prometem uma longa duração Uma alta cobertura Igual a gente tá falando, né? Nude cobrir em duas camadas É vida E um brilho maravilhoso E realmente eu achei que assim Até sem o top coat Já brilha muito Porém É sempre bom usar o extra brilho Né, Cato? É, a Natura tem o extra brilho Agora também deles Na verdade quando lançou, né? Lançou o extra brilho E a base E nós temos aqui também Vamos fazer uma resenha exclusiva Aquele tipo de resenha Que vocês gostam Testando tudo Pra mostrar pra vocês Fazer um vídeo da base E um vídeo do extra brilho E a base é fortalecedora Vegana e palergênica Que é maravilhosa Então é isso Testa aí Que aí eu vou comprar Se você aprovar Tá Link E também Sem Quando você passa o esmalte Assim você percebe Que a secagem é muito rápida Não é? Sim Muito rápida Vou pra próxima cor Vamos Também o lançamento Inclusive esses dois lançamentos Estão com 25% de desconto No nosso espaço É o outono Já veio ali pra celebrar Então a nossa estação agora O outono Ele é um nude Mas ele tem um fundo mais marrom Mais escuro também Mas não tão escuro E eu acho que ele é o meu nude Como vocês podem ver aí E o swatch ficou perfeito também Em duas camadas Lindo É bom quando a gente descobre O nosso tom, né? Deixa aqui nos comentários Qual que é o seu nude perfeito Se é alguma das cores Que a gente já mostrou Ou se a Natura ainda tem que lançar O seu nude perfeito Que a gente quer saber, né? Marca a Natura e lance mais cores Então deixa também o seu like Nesse vídeo Porque daí ajuda muito a divulgar E espalhar essa resenha Pra muitas meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até a próxima Tchau